Frases Que Toda Mãe Fala Seis Guilherme, quantas vezes eu falei pra não deixar o sapato no meio da sala? Ah, mãe, deixa aí, depois eu guardo. Se você não tirar esse sapato do meio da sala, agora vai jogar no lixo! Aham! Duas horas depois... Oh, mãe! Quem é? Cara, é o meu sapato que tava aqui. Joguei no lixo, e nessa altura do campeonato o caminhão já levou. Ah, Alfred, eu já mandei você largar esse celular! Ih, mãe, para de ser chata! É o quê, menino? Tá perdendo a noção do perigo? Ah, mãe, que saco! Eu acho melhor você fechar sua cara, viu? Senão eu vou arrebentar ela toda! Minha cara não é porta pra tá fechada? Você tá com couro coçando, né? Peraí que você vai sair! Peraí que você vai sair! Mãe, já terminei de limpar a casa e logo aos pratos. Não vai falar nada não, hein? Oxe, falar o quê? Você não fez mais do que a sua obrigação! Ô, mãe! Já terminei de lavar esse cara! Peraí que você vai sair! Peraí que você vai sair! Peraí que você vai sair! Vem! 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 Filma aí, Alan! Filma aí, Alan! Que você vai conseguir, vai! Não! Viu uma chuta e eu segura! Quê? Eu não acredito! Eu não consegui pegar nada! No rap, a mãe! Nessa altura do campeonato, o caminhão do lixo já levou? Oi, a senhora não veio! Não escutei! Ju tá ligado atrás de medo! Que maravilha! Você ficou parado! Deu um abraço! É o Kemi!